Olha, e essa notícia aqui é pra ferrar com quem paga o aluguel mesmo, o negócio tá... Olha, o valor dos alugueles residenciais tem alta de 16,55% em 2022, maior elevação em 11 anos. Ou seja, pra quem é proprietário aí de um espaço ou uma casa própria, o cara tá dando pulos de alegria. Mas, pra quem paga aluguel, realmente a coisa tá... tá muito, muito difícil, né? E daí você vê esse índice, peraí, o governo não falou que a inflação tava 8%, 9%, né? Como que fica isso? Então, isso daqui é só mais um índice pra mostrar, é só mais um exemplo pra mostrar pra você que... O índice de inflação é uma coisa assim, feita só pra tentar maquiar toda a situação. Porque a inflação real, às vezes, é muito mais alta do que realmente os índices oficiais apontam. Isso porque eles acabam pegando só alguns produtos básicos, que inclusive em determinados pontos, o governo acaba baixando impostos desses produtos, ou lutando pra que eles realmente fiquem mais baratos, só pra que depois o resultado do índice da inflação seja lá embaixo, seja bem baixinho. Então, é isso aí que acontece. Mas olha aqui. O valor dos aluguéis teve alta histórica no ano de 2022, tendo subido 16,55%, o maior valor em 11 anos. Então, em 2011, a alta havia sido de 17,3%. Os dados são da pesquisa FIPSAP Plus, que verificou a situação de 25 cidades brasileiras e em todas elas, com exceção de Pelotas, no Rio Grande do Sul, houve aumento do valor de aluguel acima da inflação corrente. Ainda assim, houve aumento na cidade, mas abaixo da inflação, ficando em 2,37%. Em 2022, a inflação cresceu 5%, aí ó, eu falei 8%, 9%, né? A inflação cresceu 5%, 5% do caramba, tá? Eu não tô falando isso aqui, ah, é governo Bolsonaro, a herança do Faz-O-L. Não, isso daqui, o Estado sempre se fez valer dessa tática, não é nenhum absurdo. Só que o que deveria ser levado em conta são vários outros índices. Você vê aí o preço do aluguel, o quanto subiu, o preço de não só uma cesta específica de produtos, vários produtos, vê preço de automóvel. Pô, tem automóvel aí que o modelo, modelo 2 mil e tanto, é, valor é 150 mil. No ano seguinte vai pra 200 mil, né? Então, é uma diferença muito grande, né? Então, falar que, ah, não, foi 5% é o maior absurdo do mundo. Isso daqui é pra, é pegar trouxa, né? Mas todo país faz isso, né? Talvez se o Brasil fizesse o valor oficial e o valor verdadeiro, né? Todos os países pobres, ele ficaria atrás dos outros países pobres ainda, que também vão maquiar esse resultado. Inclusive, né, você começa a ver que os índices apontados aí por alguns governos que tem problemas maiores, às vezes não são tão grandes, né? E aí, quando você vê, a população tá lá passando fome, comprando carne de cachorro e tudo mais. Bom, então, dentre as outras 24 cidades analisadas, o maior aumento foi verificado em Goiânia com, nossa, olha isso, gente, 32,93%, siga de Florianópolis com 30,56% e Curitiba com 24,7%. Além dessas três capitais, que registraram as principais altas do grupo, outras cidades também registraram elevações significativas, tendo sido a principal delas o município de São José com 40, caramba, 42,41%, Barueri 23%, cara, Barueri em São Paulo é uma situação à parte, por quê? Houve aí uma debandada de empresas que ficavam em São Paulo, pagando aí aluguéis altíssimos na Avenida Paulista, né? Ah, aqui, porque é a coisa mais bonita do mundo, né? Ah, que legal ter aí um negócio na Avenida Paulista, né? Era um símbolo de status, né? Então, muitas empresas usavam isso como status. E daí, Alphaville começou a ter um aquecimento muito forte, né? Que é um bairro de Barueri. Bom, daí um monte de empresa acabou indo pra lá, daí agora o pessoal tá sentando pau, sentando couro aí no aluguel e as empresas estão se lascando bonito. Bom, e do meu ponto de vista, a coisa tende só a piorar de agora em diante.